Oi pessoal, hoje a gente está aqui na praia do Leblon E tem uma onda muito grandão E a gente está comendo lobo que já acabou Agora eu vou achar Com um sangue que é muito bonito Se inscreva no canal e ative o sininho E se inscreva no canal e ative as notificações Então, eu vou achar o sininho E por favor, sempre do meu vídeo E por favor, sempre do meu vídeo Ele está dizendo que estamos fazendo Quando você quer fazer isso É um anúncio E eu vou fazer isso I got all wet Minha roupa Oh, é tão frio Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que que você tá fazendo, Stella? Eu tô jogando Ah, a areia Minha, você faz uma bola E aí você joga Ah Tá bom o suquinho? Sim Sim O que que é o seu, Vicky? Chá É chá de limão Minha é chá de limão Tchau, like, subscribe, and comment below Tchau, like, subscribe, and comment below Tchau, like, subscribe, and comment below